Então pessoal, estamos aqui O que vocês estão vendo Estamos trocando Os pneus agora Vamos trocar os pneus Da van Vamos escolher o nome ainda Para ela Vamos trocar Os pneus já estão na borracheira Para trocar, deu ranquei Os pneus E vamos também Executar Troca do Do óleo Trocar o óleo do motor Então uma revisão O motor já está aberto Vamos trocar aqueles filtros de óleo Os filtros de óleo diesel O filtro de óleo de motor Os Dois pneus da frente já foram trocados Não são novos Mas estão aí Um pouco menos que meia vida Até a gente poder comprar um novo Vai ter que ser esse mesmo E olham o seguinte É Os parafusos da frente São menores Os parafusos de trás Então Estou bolando ainda aqui Como fazer O estepe As quatro rodas que dá certo Mas o estepe não está dando Tem que fazer alguma coisa com o estepe agora Não sei Mas estou procurando saber já O que fazer E agora entrando de férias Eu acho que vou Dar uns passeios com o furgão Para ver Como que ele está Ele está tudo Bem calçadinho aqui Porque Está sem os pneus Sem as rodas Estava perigoso Então eu deixei tudo calçado Para não ter perigo Vamos ver Se a gente consegue Dar uma volta com ele Agora nas férias Vamos ver Ok Tchau Obrigado